O que é que pode gravar o som? Acho que eu tenho uma... Eu estava, mas sempre tive ligado à música. É só um bocadinho. Vamos começar. Aaaaah! Eu ajudo a rezar o pessoalmente Quer dizer, já estive muitas vezes com ele Era para filmar uma coisa com ele E ele cantou muito tempo com uma amiga minha que é a... Maria Lee? Hã? Como é o brother dela? É a Erika, uma baixinha É o Jazz Só conheço a Maria... Como é que ele sou? Rita Maria? Isto é assim Isto é assim Agora eu tenho que namorar a mãe de filho Aquele que é... As mãos de filhos está aí Eu não sei muito aqui da zona do Jazz em inglês Sim, estás lá no jeito de falar Não sei muito Apesar de ter... Namorei mais ou menos com um ano com um... 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 Não... Não... Quer dizer, ele é professor... Um... 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 Eu não estou agora a Gaza mais contigo Mas o ato do Porto então É o ato do Porto? Será que tem alguma escaldeронesa? É só as mais Já é só as mais Onde é que? Onde é que? O melhor se está a falar. Ah, não sei como estou a falar. Pois. A gente já mandou outro porto. Pois, pois, está bem. Pois, aqui é as melas. Ah, sim, sim, sim. Mas é que ainda está a ver. João, se calhar passamos ali para ir buscar a Alice, não? Ah, a Alice, desculpa, a Sofia. Onde estávamos parados há bocado. Aproveito para ir buscar mais uma aventurinha também. E aí, está pronto. Desligou? Desligou. Essa morre muito rápido. Esta é que continua a gravar. Esta provavelmente dá para o resto. Estou. A Sofia está aí. O que é? O Miguel Domingos, claro. Boa. Muito obrigado, Domingos. Muito bem, aqui ainda não estou. Boa, não se não vais para trás. Boa. Alô. Tudo bem? Olha, tenho aqui. Vamos passar aí. Ainda para trás. 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 Ainda traz uma bateria. Só fizemos um cliente ainda. Já. Ok. Se quer. Ok. Ok. Está pronto, é? Sim. E pá, olha. Que é um? Que é um lugar? Sim. 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 Então vamos. Então vamos. Passamos aí ou passamos no Saldanha? Está bem. Está bem. Ok. Está bem. Está bem. Ok. Não sei. Então passamos ali no Antigo Ganhos Parados. No Camp Camp. Está bem. Ok. Não sei. Estas na história. Já andas no Saldanha? Já andas no Saldanha? Ahahah. Já andas no Saldanha? Ahahah. Tu tens que me dizer quando deres que é um concerto, costumas tocar cá? Estás em Sintra há pouco tempo. Tu estás com quem? Não estás com o Vasco Marques? Estou com o quê? Não, estou com o Bex. A agenciar? Ela é de onde? Da Guba. Hã? Da Guba. Como é que se chama? Chave do som. Chave do som? Tu estás com eles? Estás com eles? Opa, ela é assim. Ela é mais a cena dos auditórios. As salas assim mais... Mais pra cá. Ela é realmente bonita para asennisas. É um dia que dá um dia que nós temos mostro. As salas... Opa, ela é um dia que é uma foto que faz tira. Ou sobre com assemelha. Stu, vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Não tem motor, não tem motor É, essa é a minha para cá, já tem muitos anos Então Sofia, estamos a chegar ali já Está bem? Está bem? Está bem? Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema Estão os próprios de Dorela para entrar aqui Eu nunca vi depois Não tem problema 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 Música 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 Esta é a simples... por acaso acho que é a mais animada que ele tenha no portatório Mesmo, mesmo é gostoso Eu tenho músicas mais alegres, só que lá está, não são tocadas na guitarra. Mas o teu arranjo, como é que tu fazes a produção? Como é que tu eletrões do teu arranjo? Até ser um misto de organicidade e eletrónica. Portanto, uso a guitarra, uso o voz de vozes. Mas sim, é nostálgica, é a minha beia nostálgica, é nostálgica e melancólica. É romântica. É muito feliz. Também tem que haver alguém assim, pronto. A pessoa que faz muito alegre. Eu não vejo muito a vez a música alegre, por acaso. Por acaso, tenho uma letra. Não é um pouco feliz. Agora estou a fazer um álbum, que se vai chamar Pastoral. Sim. Basicamente, vai ser... Vai ser loops e... E é todo assim... Aquilo é nostálgico, mas é um nostálgico feliz, porque faz lembrar o campo. Por exemplo, é... É nessa lua. E é para... Como é que se diz? É para explorar os cantos que se faziam nos próximos montes, ou mesmo no interior de... Não, não vou buscar. Vou inspirar-me nos cantos deles. Por exemplo, aqui. E aí... É uma cena... É uma cena... É bem Portuguesa? Sim, sim. É 1º, 2º. É 4º. Isso é para os dias, meus dias. Estás esperando o Zé Calfonso também. Sim, sim, sim. Mas já estás a preparar esse homem? Já tens as coisas feitas? É, tenho, mas... Estão acabadas. Estão assim, uns caps. Uns rascados. Estás esperando o Zé Calfonso também. Ai, não, o fumeiro está bom. Acho que a terraza é uma coisa. O que é isso é que estávamos a tocar agora? O que é isso é que há? É, é mesmo ali. É, é o perfumeiro. Ai, é. Ai, é, não acredito. Ai, é. São João. É, pá, não. Eu vou morrer. Estás espetacular. Em pleno dia. Em pleno dia, além da arma. Olha o carro pequeno. Ai, eu vou lá no credente. Eu vou morrer. Ainda está a limpar as calças e tudo. É, está aqui. Estou fazendo isto. Ai que eu vou chegar à pera. Aquela muita dificuldade é que a afonça é o redondo de fogado, porque é difícil de cantar. Nem sei, tu vai. Nem cantar assim. Maia, maia, quente, 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 que pro encanto nunca te amei. Rei, alça, joa que sou. E ela falou, a vida basta. Não, não, não. Não, não, não. Sempre depois da sexta chamando as voos. Era o dia de festa, mãe e minha voz. Era a pior cantar. Ainda, eu vou ser uma garota, amor, ousa... Eu a franquista, mãe e minha voz. Não, não, não. E a só eu não tinha após por mim. Eu a puxu, uma mistura. É um sâmplê. Eu o uso confuso, eu a puxu amor. Você não é um sâmplê. Eu a puxu amor. Eu vou dar o toque. Mas temos um pão agora. É para ir buscar o ônibus. Já é um pão. Já é um pão.